Música Vamos todos cantar de coração Unido e forte pelo esporte É meu maior prazer Vendo brilhar Seja na terra Seja no mar Vencer, vencer, vencer Tu és o glorioso Não podes perder Perder pra ninguém Tu estrelas solitárias e conturos Salve o querido O caminhão A paz vai ser assim A voz que espera sempre alcança O imenso se devem feliz A morte sua, a morte sua é de Brasil A Brahma acredita que unidos Ajudamos a construir um futebol melhor Seja sócio torcedor E faça a sua parte Brahma O sabor de ser mais A paz do que a gente se devem feliz A paz do que a gente se devem feliz A paz do que a gente se devem feliz A paz do que a gente se devem feliz A paz do que a gente se devem feliz A paz do que a gente se devem feliz A paz do que a gente se devem feliz